Música de introdução Eu vou sair de Vader Imperador Palpatine Coincidentemente, em qual hora que você me chamou eu estava assistindo Star Wars episódio 3 Já tá fazendo a tua maratona Star Wars, né? Comecei ontem. Vou começar amanhã, amigo. Baixei tudo já pra agora em dezembro conseguir assistir. Boba Fett, o melhor lugar é em cima do... Só agora você compreende. Só cai, né? É a frase deles. Só vai purificar você. Já foi? Sua sorte não vai durar muito. Matei dois, mas morri. Nossa, eu matei três? Eu morri também. Mas eu matei dois heróis. Vou matar o Han Solo de doze. Respira. A dano nessa doze de perto dá um dano absurdo, cara. Ah, eu achei muito bom com a interação deles no jogo. Eles falam tudo, mano. Não restou ninguém. Tem três heróis, bom. Você vai, você vai como Stormtrooper na próxima rodada. Eu também, oi. Vamos lá, vamos proteger. Vamos lá, vamos lá. Eu quero te dar uma dica que nós vamos destruir nossos heróis. Desençam-nos imediatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o melhor que você consegue fazer Os nossos foi perdido Precisamos reager Matou o meu solo De 12, caralho Conseguiu chegar perto dele? Consegui, rapaz Técnica de Call of Duty, rapaz Matei o Luke Boa, boa, caralho É Essa 12 é muito boa, cara Que delícia, cara Falei pra você, rapaz É muito foda Que delícia, rapaz Pesão, mano Ah A Lé me matou Rapaz, eu agora trabalhei Como estou estúpido, eu quero aumento, viu, rapaz Matou não sei quem aqui E suicídio também A Rola Está chamando por você Deixa despertar A Rola está chamando por você Deixa enrijecer Deixa enrijecer, rapaz Darth Vader na próxima Sai de boba A Rola está chamando por você Isso vai acabar com você Rapaz, é um remédio bom pro Han Solo Eu vou tirar essa caminhada, eu vou tirar essa caminhada. Eu vou tirar essa caminhada, eu vou tirar essa caminhada. Você está bem atrás de mim em ponto, por bem pouquinho. Vou te dar um chup, vou matar o Han Solo de novo. Vai me dar um chup, como é que é? Não, porque é isso, porque é isso, rapaz. Olha o horário 9, rapaz. Mas será que vai doer? Será que vai ser gostoso? Mas será que eu vou relaxar? Vamos poderá, vamos poderá, vamos poderá. Vamos poderá, vamos poderá. Maldita escória rebelde, pergunam as defesas. Matei alguém. Alguém mandou um... Foi eu. Um orbital no meio da galera ali que fodeu muita coisa. Foi eu. Eu tava só de olho ali, mano. Foi eu, rapaz. Caralho, foi bonita aquela. Tem um cara que vem por aqui assim, tá? Tá aqui, tá aqui, ó. Tem um inimigo a menos. Traça, filha da puta que o cara demorou matar. Aí, agora... Eu só mato um firme, né, rapaz? O jogo tá muito bom. Tchau. 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 Peguei o outro Olha o Han Solo aqui Peguei o Han Solo Mataram o Han Solo? Não, estou tretando com ele aqui Ele me deixou com 5 de vida Estou machucado Matei o Luke Toma essa arma O Han Solo está aqui onde eu estou Tô com 5 de vida mano O Han Solo está aqui onde eu estou Tô com 5 de vida mano Estou morrendo Morrei Estou morto Estava bem ruim de vida Minha Não sou eu Mas não sei Estou morto Não sei Estou morto Não sei Mas não sei Leve Não sei Mas não sei Mas não sei commento Me Deve Estou morto Adoro Depois A esperança está perdida. Olha o meu score aí. Onei com Darth Vader. Eu, Imperador Bobatine, agora. Eu não fiz nada com o Bobão. Kill, kill her. Kill her, said I, bastard. Eu não quero, eu sou português. Eu gosto do Bobão. Eita, caralho. Mas o que que é isso, rapaz? Vocês não são nada para mim. Eu sou o Bobinho de você! 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 Não há onde se esconder da força! Não há onde se esconder da força! Eu sou o Bobinho de você! Todo traidor terá o mesmo desistido. Você não pode escapar do lado negro Você está de palpacínio? Sim Ainda não saiu uma vez de palpacínio É isto me chupa Concentre-se em proteger o Imperador, Lord Vader e Boba Fett Quanto é que eu vou ganhar de aumento por causa disso? Para proteger os caras É rapaz Foguetinho marotinho já está aqui na minha mão, tá certo? Eita caralho Os heróis, cadê os heróis aqui? Eles não podem escapar, acabe com eles Quase que eu matei o Luke, matei a Leia, faltou um pouquinho para pegar o Luke Mandaram um orbital lá que me estragou Porra Hã hã, que ruim Tocou com orbital, hein? Porra, cara! O cara me matou! Protegiu o papa, mas se ele ficar correndo ele tem que ir pra pancada, meu! Eu matei o cara! Ah, batei! Foi orbital isso aí, não foi? Batei, foi! Toma! Essa disputa aqui é muito legal, mano! Legal! Quem é, quem é, quem é que tá em primeira aí duas vezes aí? Que beleza, rapaz! Que beleza, mas olha quem tá ali, esse é o delicioso! O delicioso, é! Foi só pegando a doze, cara! Já assumiu o autismo! O grau de autismo curou! Curou! Mas olha só! Você é foda, cara! Falei pra você! Que horas são essa aqui que eu tenho que tirar uma nota fiscal, ó! Mais essa! A gente tá cortando